Oi pessoal, eu sou a Cristina. Se a Scheng. Scheng, a gente podia falar hoje sobre fundos de multimercado, né? Puxa, multimercado parece que pode investir tudo, né? E pode, né? É um fundo que pode investir em qualquer classe de ativos, né? Exatamente. É bom saber que dependendo do tipo de ativo que ele vai investir, a gente consegue fazer uma classificação até melhor para ilustrar melhor para os investidores. Isso, né? A gente pode pensar na classificação de acordo com a CVM 555 ou a classificação da Anbima, né? Então são três grandes categorias, né? Então a gente tem por alocação, por estratégia e por investimento no exterior. Vamos começar com a alocação, né? Parece mais simples. A alocação tem dois tipos, pode ser balanceado ou dinâmico. O balanceado você vai ter uma classificação pré-determinada, então, aliás, um mix pré-determinado de ativos. Então, por exemplo, vai ser 15% de renda fixa, 20% de renda variável, e você vai montando assim. E então, quando se for comparar com o benchmark, você vai pensar, ah, então 15% de renda fixa, então o CDI vai ser 15%, vai ponderar de acordo com a catena. E esse tipo de fundo não pode ser alocado. É, e como você já tem essas categorias pré-estabelecidas, fica muito mais fácil, você como investidor, de acompanhar os fundos, né? Para saber exatamente, será que o fundo está acompanhando todos daquilo que ele prometeu fazer ou não. Exatamente, né? Isso é diferente do fundo dinâmico. Puxa, dinâmico, pelo nome, pode tudo dinâmico. Vai ser, é um mundo que pode tudo. É bem bem, né, Shane? O fundo dinâmico, ele vai se adaptando. Então, você começou com 15% de renda fixa, e depois o gestor viu que está valendo a pena investir mais em renda fixa, então ele muda com o tédio de alocado, né? Esse tipo de fundo aí tem uma outra vontade também que ele pode ser alavancado. Então, é um fundo que é bem multimercado mesmo, né? É, como não me disse já, né? Exatamente. É, mas e aí, bom, agora a gente já falou da alocação, e vale a pena então ir para a segunda categoria, né? Que é o fundo de estratégia. Estratégia. Então, tem várias estratégias, né? Você pode pintar numa estratégia macro, que o gestor vai pintar no ambiente macroeconômico para montar tipos de ativos que ele vai pôr na carteira. É, ambiente político, por exemplo, estamos passando da questão do impeachment. É muito normal você perguntar para os gestores, eles sabem, olha, cenário com impeachment, cenário sem impeachment. Então, ele já tem praticamente qual é a carteira para cada um dos cenários. Exatamente, né? Pode ser um fundo de trading também, mas a gente está mais voltado no curto prazo, fundo pensado em moeda, então, para saber como se adaptar, como... É, moeda, juros, que são principalmente dois mercados extremamente líquidos, extremamente dinâmicos, com volumes enormes, e você consegue fazer as posições e sair da posição de certa forma rápida. E aí, você também tem a estratégia long and short, tem gestor que olha para certas ações, acha que aquelas ações têm grande potencial de subir, enquanto outros, eu acho que tem a queda, então ele vai estabelecendo as regras. E também aí você entra numa outra estratégia, que são direcionais, que as pessoas apostam numa certa direção, certo sentido, para tentar ganhar dinheiro e ganhar uma rentabilidade maior que do mercado, né? Isso, e você pode também ter fundos como estratégia específica, então voltados, por exemplo, a commodities. É, o fundo livre, a estratégia livre. É, então, eles fazem o que você quiser, né? É, exatamente, mas essas subclassificações são ótimas, porque de certa forma o investidor pode conhecer melhor, né? Pelo menos, uma certa estratégia enquadrada para cada tipo de fundo que está investindo. E sabe por que que o gestor está tomando as decisões, né? Porque ele está montando arquitetura desse tipo, ele está pensando, seguindo essa estratégia. Sim, e é o último, né? Ah, o fundo de investimento no exterior. Esse tipo de fundo, ele tem no mínimo 40% dos ativos e dos ativos no exterior. Bom, agora que a gente está falando dos três grandes classes, dos categorias, acho que é bom lembrar também que, na verdade, esses fundos multimercados, ele tem que respeitar certo limite de concentração. Não é assim, né? Multimercado, sim, você tem uma grande variedade de ações, ativos e derivativos, instrumentos que possam ser investidos, alavancados ou não alavancados, mas sempre tem que respeitar a questão de concentração, por exemplo, com emissora, até 20% ou com classe de ativo 20%. Então, isso é muito importante. A não ser que esse fundo multimercado é destinado para investidores profissionais. Quando o fundo de multimercado é destinado para investidores profissionais que têm acima de 10 milhões, por exemplo, nesse caso, esse tipo de fundo pode fazer tudo sem limite de classe, sem limite de emissora. Mas, normalmente, quando é normal, para fundo público em geral, tem que respeitar a questão do limite. Isso, né? Acho que também só é importante lembrar que esse tipo de fundo pode cobrar uma taxa de performance, né? Porque o gestor está lá fazendo um trabalhinho a mais, uma gestão bem ativa, então ele pode querer cobrar uma taxinha extra para ele. Acho que deu para entender como funcionam os fundos de multimercado, né? Então, se vocês gostaram, curtam a gente aqui, sigam o nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau! Até, tchau!